E o Vênus, cara, como é que tá indo? Ah, é verdade, a gente... Cara, o Vênus, o primeiro episódio tá quase 300k e o segundo já tá quase 200k. É isso, né? E tem Vênus hoje, né? Hoje tem Vênus. Hoje tem Vênus? Tem com a Mel, Melmarrer. Melmarrer hoje vai no Vênus Podcast, não perca as 8 horas da noite. É 8 horas? É 8 horas, né? 8 horas da noite, então, lá no Vênus Podcast. Se você não seguiu o canal ainda, vai lá. Ele é um canal dos Estúdios Flow. Caralho, Estúdios... Olha lá, Vênus. Ó! Caralho! O logo tá crescendo em mim. Todo mundo falou que parece muito com a cor do rei do gado. Mas eu achei muito poético, entendeu? Quem não é o rei do gado, senão as mulheres, tá ligado? Até o Bolsonaro é o rei do gado. Isso é verdade, é verdade. Mas eu não tinha me ligado o que tinha a ver com o rei do gado. Eu lembro que o rei do gado era realmente um bagulho meio dessa cor mesmo. Não, é laranja, total. E é um negócio redondo. Não, mas é redondo não. É tipo o negócio que marca, tá ligado? O gado. Isso é o planeta Vênus, tá? É o Vênus. Não tem nada a ver com gado. Tem um pouco. Porque Vênus significa mulher. Mulher, o que é que tem? Um rebanho. Verdade. Então você tem razão. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Acho que foi... Na verdade... O rei do gado, como é? Ah, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem a ver por causa do amarelo e laranja. Esse amarelo e laranja aqui é redondo. Tem bastante a ver, na verdade. É descarto. É descarto. É descarto porque... Pô, tu viu a animação que fizeram? Cara, eu não vi. Eu vi você...